Música A paixão de graça aqui está sofrendo sobre todos nós E quem mais se entregar, mais se molhará Começou! Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir Na terra do coração derrama a tua graça Eu quero ouvir! Chuva de graça pedimos a ti Chuva de graça derrama em nós Chuva de graça nesse lugar Derrama Chuva de graça pedimos a ti Chuva de graça derrama E nosso pai de graça Nesse lugar derrama Se preparem, 2022 é uma chuva de graça Há uma chuva de graça aqui está sofrendo sobre todos nós E quem mais se entregar, mais se molhará Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir Na terra do coração derrama a tua graça Chuva de graça Chuva de graça pedimos a ti Chuva de graça Chuva de graça derrama em nós Chuva de graça nesse lugar Chuva de graça derrama Chuva de graça Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça derrama em nós Chuva de graça esse lugar Derrama Chuva de graça Fede um satin Para 2022 Uma chuva de graça Sobre a nossa vida Nossa casa, nossa família E o nosso Brasil E o nosso Brasil E o nosso Brasil E o nosso Brasil Valeu Boa noite Ofereço a todos vocês Esse show com o maior carinho Do meu coração E eu quero ouvir Cada palavra que eu cantar Porque nesse ano Eu quero ir muito além De onde eu estou Vem comigo nas palmas Eu sei Os que confiam Senhor Revigoram suas forças Suas forças Se renova Eu posso até cair Ou vacilar Mas consigo levantar Pois é seu dele A asa Obrigado Senhor E como águia E como águia Me preparo pra voar Se prepare Se prepare Se prepare E como águia E como águia E como águia Me preparo pra voar E como águia Eu vou para a sua E como águia 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 Que querem voar Você não sabe a força Que você tem dentro de você Você não imagina O potencial Que há dentro de ti E hoje no primeiro dia do ano Deus quer nos sacudir Ele quer nos dizer Eu vou acolher você A minha força E você pode ir muito além De onde você chegou Canta Eu posso ir Muito além De onde estou Ou nas asas Do Senhor O seu amor É o que me conduz Eu posso voar Você também E subir sem me cansar Ir pra frente sem Me fadigar Eu vou me cansar Como águia Pois confio No Senhor Só quem confia no Senhor Faz o maior barulho Que você já fez um show Eu quero dizer pra você Que cada canção Que Deus me inspirou Nesses 32 anos de missão Cada canção Que Ele colocou No meu coração Foi por pura providência E unção do Espírito Santo E se você Tomar posse De cada palavra É profecia Para bênção E vitória No seu ano de 2022 Eu não tenho dúvida Então Tome posse Da graça De Deus Primeiro dia do ano Primeiro show De evangelização Para você De todo o Brasil Levanta essa nação Romper as correntes Romper as correntes Da graça E da graça de Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da bênção De hoje Quero ouvir vocês Bensão São derramadas Bensão São derramadas Aqui a cada instante É a plateia mais linda Do Brasil Há sempre um novo milagre Para acontecer Pode acreditar Deus Deus quer quebrar As cadeias Romper as correntes Quer libertar E curar Todo aquele que crê É só você querer Erga a mão Vai Eu Tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da bênção De hoje Eu Tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da bênção De hoje Assim A mão direita Comigo Eu espero Em tua promessa Eu confio Em tua obra Senhor Acredito Na tua palavra No poder Do teu nome Senhor Eu Tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Na bênção De hoje Eu Tomo posse Da graça De Deus Cura Cura Senhor Tomo posse Da bênção De hoje Com as mãos De onde Vem Toda sorte De bênção Sobre a sua vida Sua casa Sua família Sobre o seu Sonho E seus projetos Mas é preciso Tomar posse É preciso acreditar Respira fundo É com vocês Eu Tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da bênção Tá lindo Demais Vai Eu Tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da bênção Tomo posse Da bênção De hoje Vem de novo Eu Tomo posse O povo do Brasil Inteiro Quer ouvir vocês Eu Tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da bênção Tomo posse Da bênção Palmas pra vocês Eu 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 prestei bastante atenção Na missa de hoje Na primeira leitura Deus vai dizer a Moisés E quando Deus diz a alguém Que é personagem bíblico Ele está querendo dizer Para mim e para você E eu me senti tão à vontade Porque Deus disse a Moisés Vocês me invocarão E eu os abençoarei E aí eu recordei da música Que há 20 anos Deus me inspirou E pensei Senhor Eu estou te invocando Há 20 anos Todos os dias Da minha vida Eu quero a sua bênção Repete comigo Eu creio na palavra de Deus E Deus disse a Moisés E disse a mim No dia de hoje O dia da retomada Da minha retomada Se vocês me invocarem Se você me invocar Eu te abençoarei Quem quer ser abençoado aqui Então o que nós precisamos fazer Invocamos o nome do Senhor Vem mandar Abre esse coração lindo Respira fundo Não deixa a graça de Deus passar Você está sofrido aí Em tantos lugares do Brasil Invoque E o Senhor te abençoará Invocamos O teu nome Invocamos O teu poder Invocamos Invocamos A tua presença No meio de nós Invocamos Vai Invocamos O teu nome Invocamos O teu poder Invocamos Invocamos Tua presença No meio de nós Ergue as mãos Ergue a voz Ergue o coração E vai Manifesta Manifesta O teu poder Manifesta Senhor A tua força Manifesta Senhor Nesse lugar O teu grande amor Que tudo pode curar Tudo pode curar Manifesta Senhor O teu poder Nessa noite Nesse lugar Com prodígios Milagres Sinais Manifesta Senhor Nesse lugar O teu grande amor Que tudo pode curar Só vocês Invocos Invocos O teu poder Fica aqui Senhor Invocamos A tua presença No meio de nós Manifesta 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 Senhor Manifesta O teu poder Manifesta Senhor A tua força Manifesta Senhor Nesse lugar O teu grande amor O teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta Manifesta O teu poder Com prodígios Com prodígios Milagres Milagres Com prodígios Sinai Manifesta Senhor Nesse lugar O teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta Manifesta Eu te peço Verdadeiramente Nesse coração Nessa vida Um milagre Um prodígio Um sinal Para que todos possam ver As suas maravilhas realizadas No meio de nós É na nossa vida É na nossa casa É agora Canta Manifesta Manifesta O teu poder Manifesta Senhor A tua força Manifesta Senhor Nesse lugar O teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta 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 O teu poder O teu poder Com prodígios Milagres Milagres Sinais Manifesta Manifesta Senhor Nesse lugar O teu grande amor Que tudo pode curar Que tudo pode curar Se tudo pode curar Mas pode curar E curou O seu coração Aplauda E toma Aplauda 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 E eu peço Aplauda Aplauda E eu peço que ele manifeste esse amor naquele lugar onde você tem hoje na mente e no coração, na vida daqueles que não puderam vir, mas que precisam muito da graça que vai passar por você. Manifesta, Senhor, o teu grande amor na vida daqueles que dependem de mim. Ano passado eu quase morri, verdadeiramente. E naqueles dias que eu tive entre a vida e a morte, Deus me visitou. E inacreditável, humanamente falando, como depois de alguns meses eu posso estar aqui nesse palco. Que força é essa? Como eu consegui? Tenho certeza que muitos de vocês também, diante de tantas lutas, dificuldades, disseram, meu Deus, não sei como que eu consegui estar aqui. Eu não sei como que eu consegui chegar até aqui. E mais do que isso, as pessoas que nos olham, as pessoas que nos veem, elas se indagam. que força é essa que te conduz? Que força é essa que te faz superar? Que te faz perdoar? Que te faz reconciliar? Esse show, e a partir de agora, voltando a visitar os estados de vocês, durante o ano de 2022, para mim, internamente, eu chamo de, o show, força do amor. E quero cantar essa canção, refletindo, o que essa força que Deus colocou dentro de mim, dentro de você, é capaz de nos fazer realizar. e se você duvidava até ontem, hoje, no primeiro dia do ano, você não vai mais duvidar. Você tem uma força, a maior força do mundo, dentro de você. É a força do amor. Escuta. Força que me faz sair de mim, e me doar de coração, e que me leva a dar ao outro, o que eu tenho em minhas mãos, e que me faz capaz de amar, a quem me tem por inimigo, e que me leva a perdoar, a quem tem me ofendido. Vem nas palmas, oferecer a própria vida, e transformar o coração, curando todas as feridas. É que a mão comigo. É a força do amor, é a força do amor, é a força do amor, que me faz ser assim. É a força do amor, é a força do amor, o amor que eu trago em mim, o amor que vive em mim, o amor que vive em mim, o amor que vive em mim, é o amor. Força que me ajuda a superar toda a minha fragilidade, e que me faz acreditar no olhar que é cheio de bondade, força capaz de me levar a oferecer a própria vida, e transformar o coração, curando todas as feridas. Deixa Deus curar todas as feridas, vai! É a força do amor, é a força do amor, é a força do amor, que me faz ser assim. É a força do amor, é a força do amor, é a força do amor, o amor que eu trago em mim, é a força do amor, é a força do amor, que me faz ser assim. É a força do amor, é a força do amor, a força do amor, o amor que eu trago em mim, o amor que vive em mim, ele vive em ti. Quem está se abastecendo com essa força do amor, que vai ser o seu combustível para 2022, faz barulho aé nesse rincão! Todas as canções que eu estou cantando nesse show, que não é tão longo, e já já terminaremos, porque temos um outro show lindo pela frente, são canções proféticas para profetizar sobre a sua vida, sobre a minha vida, e sobre a sua vida, onde quer que você esteja. É uma chuva de graça que eu desejo, na terra seca do seu coração, depende de você. É ir nas asas do Senhor, e acreditar que você pode ir muito além. É tomar posse, porque Deus pode querer te dar todas as bênçãos, se você se fechar e não tomar posse, elas não fecundam o seu coração. É você invocar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, Ele o abençoará, está na palavra de hoje. É você deixar e acreditar que a força do amor, é mais forte do que qualquer outra força, que vem contrária a você. O ódio, a inveja, a discussão, alguém que quer te prejudicar, ah meu irmão, só se você tiver uma força maior, do que a força do amor. Como São João falou, que a maior força que existe, é a do amor, então se eu usá-la, não tem para ninguém. Porém, eu vou cantar aqui uma canção pequena, mas que ela não é para hoje, é para a gente fazer tipo, um retrocessozinho e cantar para ontem. Sabe por quê? Quando chegar no dia 31 de 2022, não espere começar o ano, o dia primeiro, para você então tomar uma atitude de amor. Não. Não porque, quando a gente consegue tomar essa atitude no dia, no dia, nós não precisamos deixar o dia seguinte chegar, porque Santa Teresinha, aquela que me inspirou essa canção, dizia, eu só tenho hoje, para amar. Eu quero cantar para o seu coração. Nunca esqueça isso. Quem sabe o amanhã não vai chegar. Eu só tenho hoje, para amar. Eu só tenho hoje, para demonstrar o meu amor por você. Eu só tenho hoje, para demonstrar o meu amor. Eu não vou esperar chegar o amanhã, para demonstrar o meu amor, porque eu só tenho o hoje para amar. Se tocou o seu coração, pode aplaudir. Quando eu estive doente, também, a menina que trabalhava comigo, lado a lado, me abraço direito, também ficou doente. Ela estava melhor do que eu, de repente ela começou a piorar, e eu comecei a melhorar. Ela mandava mensagens para mim, eu não conseguia responder. Eu não sabia que ela estava doente, porque os médicos, no estado que eu estava, não permitiam que me contassem. E ela me mandou mensagem um dia, dizendo, eu estava tão fraco, que eu não conseguia responder. E ela dizia, eu acho que, eu não tenho mais, tanto a sua confiança. Oh Jesus, o Senhor foi tão bom comigo, que eu não sei de onde veio a força, eu peguei o seu e lá e disse, Kelly, você tem a minha total confiança. Eu confio plenamente em você. E ela disse, graças a Deus. Foi a última mensagem, que eu troquei com ela, antes dela morrer. Se eu deixasse para amanhã, ela morreria sem saber, se eu confiava nela. Eu não vou deixar. Eu não vou esperar chegar o amanhã Para demonstrar O meu amor Por quê? Porque eu só tenho O hoje para amar Levanta a mão e canta, vai. Eu não vou esperar chegar O amanhã Para demonstrar O meu amor Deixa o orgulho tomar conta, não. Eu só tenho O hoje Para amar O hoje Se eu só tenho o hoje, eu quero dizer para vocês Eu amo vocês Um feliz 2022 Eu amo você Um feliz 2022 Teremos muitos shows Pela frente Quando eu estava lá No hospital Aquela mulher Que está bem ali Que se chama Adriana Biondini Que eu até gostaria Que ela desse dois passos Para frente Se ela puder Ela se ajoelhava Na minha cama Ela não sabia Se eu ia acordar Dá mais dois passos Por favor Mais dois Porque eu quero Te agradecer Porque viralizou Uma foto dela De joelhos Chorando Já desfalecida Ajoelhada Diante da minha cama Eu de bruxo Porque não podia Ficar em outra posição Com a máscara De oxigênio No máximo Ela respirava Por mim E um dia Às três horas Da manhã Quando nenhum remédio Mais fazia efeito 75% Dos meus pulmões Inflamados E eu só piorando Deus me deu a força De pegar o controle remoto E ligar Lá no hospital E graças a Deus No hospital Madre Teresa Da irmã Eliane Que está assistindo Irmã Sandra Eles só sintonizam Na canção nova E estavam reprisando O texto da misericórdia Às três horas da manhã Exatamente às três horas da manhã E então Jesus falou Meu coração Desperta Porque chegou a hora Da minha misericórdia E da sua cura Aí eu comecei a recuperar Eu gravei essa música Fonte de misericórdia Ainda com oxigênio E eu ia para o estúdio Esse aqui fez as arranjos Enquanto o pai dele Também estava doente O pai dele já Está no céu O Rinaldo Que fez a maioria Dos meus arranjos Para quem também Eu peço uma salva de palmas Acredito que mais de Trinta, quarenta músicas Você já fez Os arranjos E ele aqui fazendo Os arranjos O pai dele muito mal E ele fazendo arranjos Dizendo Essa música Me sustentando Me sustentando Enquanto eu trabalho E eu lá em Belo Horizonte No estúdio Ia com uma bala De oxigênio Desse tamanho Com o oxigênio No nariz Gravava uma frase Baixava de noventa e cinco Para o oitenta e três A minha saturação Eu quase caía E aí eu parava Sentava Colocava oxigênio Ela voltava Noventa e três E aí eu gravava Mais uma frase Porque eu não podia Deixar De proclamar A misericórdia De Deus E o primeiro show Depois que o doente Foi aqui na canção nova Eu canto pra você A verdade que eu acredito Mais do que nunca O sangue que da cruz Orrou Na hora da misericórdia Ele É a fonte da cura Para a sua vida E tem pessoas Na sua casa Que só virão Para Deus Só se perdoarão Se conhecerem A divina misericórdia Leva essa mensagem O sangue Que da cruz Orrou É fonte De misericórdia O véu Do templo Se rasgou E eu rasgo O meu coração Na hora da tua paixão Entrego também Minha vida Entrego tudo Em tuas mãos As dores Do meu coração Por isso eu peço Tua misericórdia Tua misericórdia Vem me curar Por isso eu peço Tua misericórdia Tua misericórdia Tua misericórdia Vem me curar Vem me curar Vem me curar Vem assim O sangue Que da cruz De horror É fonte De misericórdia O véu O véu Do templo Se rasgou E eu rasgo O meu coração Na hora da tua paixão Entrego também Minha vida Entrego tudo Em tuas mãos As dores As dores Do meu coração Entregue as dores Do seu coração Vai E canta Por isso eu peço Tua misericórdia Tua misericórdia Vem me curar Por isso eu peço Tua misericórdia Tua misericórdia Vem me curar Vem me curar Tua misericórdia Tua misericórdia Por isso eu peço Tua misericórdia, Tua misericórdia, vem me curar É uma música pra você cantar todo dia Por isso eu peço às três horas da tarde Tua misericórdia, Tua misericórdia, vem me curar Por isso eu peço Tua misericórdia Por isso eu peço Tua misericórdia, Tua misericórdia Vem me curar, vem me curar Vem me curar, fonte de misericórdia Põe a mão no coração Essa é a hora da misericórdia Fonte de misericórdia A hora da misericórdia Glória A hora da misericórdia Tiro de virada de ano Eu escutei várias pessoas Porque há trinta e dois anos nós estamos na caminhada E alguns de vocês me procuraram dizendo Eu já te conheço de longas datas Eu cantava sua música quando eu era adolescente E testemunhando sobre a cura do seu filho Numa canção como eu tomo posse E uma outra cura do seu coração Numa outra canção Chego no hotel onde estou hospedado E tenho um testemunho lindo de uma menina que ficou um ano na cama Uma profunda depressão E vem dizer que a força da canção que Deus colocou no meu coração foi a restauração dela Por isso eu peço É por isso que eu peço Tua misericórdia Tua misericórdia Olha aqui, maravilha E cura Você de novo Por isso eu peço Ó Jesus Tua misericórdia Tua misericórdia Vem me curar Peço uma graça a Deus nessa noite É o dia de Nossa Senhora Mãe de Deus É o primeiro dia De um novo ano Com toda certeza Nossa Senhora está Repetindo aquela cena das bodas de Caná Quando aquela família estava passando a puros dificuldades e sofrimentos Maria Se importou com aquela dor Como se importa com a nossa E disse a Jesus Jesus Dá um jeito Eles não tem mais vinho Que essa frase representava Eles estão sofrendo Eles estão com problema Eles estão em apuros Eles estão sem alegria Jesus ainda disse Para mostrar que a pedido de Nossa Senhora Ele pode trazer o seu milagre mais rápido Ele disse Ainda não é minha hora mãe Mas mesmo assim Ele fez o milagre Tenho certeza que por causa deste evento e dessa noite O milagre que você já está prestes a receber Pelo qual você tem clamado, chorado e se ajoelhado Chegará mais rápido Pela intercessão de Nossa Senhora Pela intercessão de Nossa Senhora Oh 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 Glória Essa canção Através dela eu sei que tem uma multidão Tem um exército de intercessoras Alguém aqui faz parte do movimento Mães que oram pelos filhos Levante a mão Agora mesmo sem fazer parte Quem aqui são as mães e os pais Que muitas vezes dobra os seus joelhos como eu fiz Nas três horas da manhã de ontem De trinta pra trinta e um Nas três horas do dia trinta e um Clamando a Deus pelos seus filhos Quem ora pelos seus filhos de joelhos Mas Eu estava em Itajubai A cidade do padre Léo E eu ia animar com o padre Rodrigo A missa e depois a adoração E eu tinha ido com meu filho Mauro Biondini Porque ele tem me acompanhado depois que eu fiquei doente Em todos os lugares Faça assim também com os seus filhos Crie gosto neles Para acompanhar vocês com bom grado E o Mauro foi comigo Só que ele estava com o efeito da vacina E de repente ele começou a passar muito mal E ficou no hotel Eu mesmo disse Fique lá Eu vou para a missa E se der Você chega ao final da adoração Se você tiver acabado a febre E a dor Eu fui E antes de começar a missa Estava acontecendo o encontro No movimento Mães que oram pelos filhos Eu não sou mãe Mas sou pai Vem uma coisa forte no meu coração Eu me ajoelhei E comecei a pedir Pedir Por aquela situação relativamente simples Mas Jesus não falou para pedir Só por situações impossíveis E eu pedia E eu pedia Por ele Pois assim que terminou aquele encontro Antes mesmo do padre me apresentar Para a comunidade Me chamar para animar a missa e a adoração Toca no meu ombro por trás Era ele O Mauro Enquanto nós dobravamos os joelhos Ele ficou de pé Então Deus começou a me inspirar no coração Ao lado da Adriana Em Varginha Aqui no sul de Minas A canção Meus filhos de pé Inspirada justamente Nesse grande testemunho Que o movimento Mães que oram pelos filhos São quase 100 mil mulheres Nesse Brasil Nos dão E eu fui recordando Que na Bíblia trazem A Bíblia nos traz Muitas promessas de Deus De bênção para a nossa vida A nossa casa E nossa família E eu fui tomando posse De todas elas Dirigindo o meu carro E Deus foi me inspirando Eu lembrei que Deus disse a Abraão A sua família será abençoada em ti Eu lembrei daquele salmo que diz Os seus filhos são rebentos de Oliveira Eu lembrei de Jesus falando Que aquele que constrói a casa sobre a rocha Vem os ventos contrários Mas essa casa resistirá E todas as promessas que estão a nosso dispor Para a nossa família Então Deus me deu essa canção A Ângela Nossa Presidente Nacional Do Movimento Mães Que Oram Pelos Filhos Agora nos acompanha Com uma multidão De mães Eu queria Oferecer E dar Essa música Que daqui uns dias Será arranjada Mais uma vez pelo Rinaldo E gravada pela gravadora Canção Nova Estou de joelhos Meus filhos de pé Uma salva de palmas Para o Movimento Mães Que Oram Pelos Filhos Aplausos Escute E se for preciso A gente a joelha Para o anjo segurar nosso filho de pé Tudo que Deus prometeu Sobre meus filhos irá se cumprir Crescerás salvo tu e tua casa Tua família abençoada em ti Teus filhos serão rebentos de oliveira E sobre a rocha tua casa estará E quando soprarem os ventos contrários Sobre esta casa ela resistirá Estou de joelhos e os meus filhos de pé Sob a proteção da mãe de Nazaré Em adoração a Jesus que é o Senhor da minha família Essa música será cantada em 2022 Estou de joelhos e os meus filhos de pé Sob a proteção da mãe de Nazaré Em adoração a Jesus que é o Senhor da minha família Minha família Tudo que Deus prometeu Sobre meus filhos irá se cumprir Crescerás salvo tu e tua casa Tua família abençoada em ti Teus filhos serão rebentos de oliveira E sobre a rocha tua casa estará E quando soprarem os ventos contrários Sobre esta casa ela resistirá Glória a Deus! Mãe, pai, ajoelha aí, vai! Estou de joelhos e os meus filhos de pé Sob a proteção da mãe de Nazaré Sob a proteção da mãe de Nazaré Em adoração a Jesus que é o Senhor da minha família Aprendeu? Canta alto, vai! Estou de joelhos e os meus filhos de pé Sob a proteção da mãe de Nazaré Hoje é o dia dela A Jesus que é o Senhor da minha família Quero ouvir só vocês Os pais também podem se ajoelhar Estou de joelhos, vai! Estou de joelhos e os meus filhos de pé Sob a proteção da mãe de Nazaré Em adoração a Jesus que é o Senhor da minha família É o milagre, vai! Estou de joelhos e os meus filhos de pé Sob a proteção da mãe de Nazaré Em adoração a Jesus que é o Senhor De que? A minha família Minha família Quem aqui está com um filho com um problema Pode levantar a mão Probleminha ou problemão? Pode ser pequeno ou não Se ajoelhe E quando você se ajoelhar Deus enviará um anjo para segurar nas pernas dele E deixá-los de pé Porque estou de joelhos e os meus filhos Estou de joelhos, meus filhos de pé Sob a proteção da mãe de Nazaré Em adoração a Jesus que é o Senhor Da minha família Estou de joelhos e os meus filhos de pé Sob a proteção da mãe de Nazaré Minha adoração a Jesus que é o Senhor Da minha família Minha família Eu queria que a gente aplaudisse os milagres que aconteceram exatamente nesse instante Tem mãe chorando Tem mãe chorando, não é de dor Mas é mãe chorando agora Da convicção, da certeza, da confiança, da esperança De que enquanto você dobrou seus joelhos Os seus filhos lá foram socorridos Foram atingidos pela misericórdia de Deus Ufa! Hoje é dia de Nossa Senhora, não é? Então Antes dessa aí, dá só o refrão Do E me livra de todo o mal Queria que você levantasse a sua mão direita E depois eu vou encerrar cantando a música de Nossa Senhora Porque Feliz a nação Que consaga o seu divino coração Só o refrão E me livra de todo o mal Quebra todas as maldições Todo ódio, inveja, contaminações E me livra de todo o mal Quebra todas as maldições Todo ódio, inveja, contaminações De novo, vocês e me livra E me livra de todo o mal Quebra todas as maldições Tudo ódio, inveja, contaminações Jesus Que todo o mal e maldição Que veio conosco até ontem Não passe de hoje Porque nós estamos na benção de Deus Esse será o ano da graça de Deus Eu encerro esse show Cantando pra Nossa Senhora Feliz a nação Cujo Deus É o Senhor E feliz a nação Que a Mãe de Deus Se consagrou Vamos lá É Nossa Senhora A protagonista de hoje Aquela que vai pedir por você E você verá O seu milagre Chegar Nas palmas Muito obrigado Canção Nova Muito obrigado Brasil Muito obrigado Deus Comunidade Mundo Novo Feliz a nação Cujo Deus É o Senhor Feliz a nação Que a Mãe de Deus Se consagrou Maria O seu coração Triunfará Maria O seu manto Nos protegerá Vá Feliz a nação Cujo Deus É o Senhor Brasil Feliz a nação Que a Mãe de Deus Se consagrou Que bonito Maria O seu coração Triunfará Sobre a minha vida Maria O seu manto Nos protegerá Sim Consagramos Consagramos Ao imaculado Coração O coração De Maria Toda a nossa nação Consagramos Ao imaculado Ao imaculado Coração O coração De Maria Toda a nossa nação Vem lá Feliz a nação Cujo Deus É o Senhor Eu quero ir na sua cidade Feliz a nação Que a Mãe de Deus Se consagrou Consagrou Maria Maria O seu coração Triunfará Que bonito Maria O seu manto Nos protegerá Consagramos Ao imaculado Coração O coração Coração De Maria Toda a nossa nação Oh Consagramos Ao imaculado Coração Coração De Maria Toda a nossa nação Coração 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 pilots